Oi, pessoal, tudo bem? Espero que esteja tudo bem com vocês, com a família de vocês, tá bom? Hoje a gente vai tá fazendo aqui mais uma aula de crochê na lã, tá bom, pessoal? O inverno chegou e a gente quer ficar quentinho, não é verdade? Então, eu já fiz aqui, depois eu vou tá deixando o link aqui na descrição, o nosso cachecol de bolso, que tá sendo tendência aí agora nesse inverno, né? Então, eu fiz, o meu ficou bem fechadinho, pessoal, porque eu usei agulha menor, mas aí é opcional, você pode usar agulha maior, né? Aqui nesse daqui eu gastei oito rolos de 40 gramas, tá bom, pessoal? Assista a aula lá, o link tá aqui abaixo, tá bom? E ele ficou muito lindo, ele ficou com 1,80m, tá? O bolso ficou 20x20 de bolso, ficou bem bacana, coloquei essas franjas aqui, eu gostei muito do resultado, muito mesmo, bem quentinho. Então, deixa eu reservar aqui. Na outra aula que a gente usou a lã também, a lã molê, né? Que eu tô trabalhando com a lã molê, eu fiz a pantufinha, né? Essa sapatilhinha aqui, ó, de pontos altos, muito facinho de fazer, muito facinho mesmo, tá, pessoal? É uma coisa só que eu quero falar nessa aula, que eu não falei na aula da sapatilha. Eu terminei aquele dia, aquele dia mesmo eu usei à noite pra esquentar meu pé, né? Então, pessoal, pra ela não sair do pé, você põe pra dormir, né? Se você quiser pôr pra dormir aí, pra esquentar o pé, meu pé é uma pedra de gelo. Então, eu gosto muito da lã, porque a lã, ela esquenta rápido, né? Aí, pessoal, o que vocês vão fazer? Vocês vão... Colocar um cadarcinho, ó, pra tá amarrando. Então, eu tive a ideia de tá pôndo o cadarcinho aqui, eu fiz um cadarcinho de 130 correntinhas, tá? 130 correntinhas, ó. E peguei o meu passador de elástico aqui, ou um alfinetinho aí, o que você tiver, tá? E daí, você vai passar o seu cadarcinho aqui. Começando aqui da frente, vai pular o ponto, ó. E vai passar esse cadarcinho de correntinha aqui, certo? Então, depois a gente dá um lacinho. E ele vai ficar bem presinho no seu pé aí, não vai sair na hora que você for dormir, pra você esquentar o seu pé. Porque, às vezes, a gente vai se mexer, né? E acaba que sai do pé. Então, eu quis fazer isso daqui, tô falando aqui nessa aula, porque na aula passada, eu terminei e já usei. Então, eu não tinha feito o cadarcinho. Agora, eu tô dando a dica aí. Fica a dica pra você, se você achar legal fazer também o cadarcinho aí, tá bom? Pessoal, ó. Hoje a nossa aula vai ser uma touca de crochê. De crochê, tá? Só pontos altos, muito fácil de fazer, muito fácil mesmo, muito rápido, né? Porque nesse inverno, a gente gosta de coisa rápida, de coisa fácil, pra gente já usar logo pra se esquentar, né? Então, aqui, pessoal, ó, eu tô usando, eu vou usar, né? A molê que eu tenho aqui, a que eu tenho aqui, a 40 gramas, tá? Eu tô usando todas as lãs que eu tenho aqui em casa. É, na cor 3635, tá? Cor 3635. E ela é muito bacana de trabalhar. Vou tá usando também, ainda, agulha 3, tá, pessoal? Mas você pode tá usando uma agulha maior, se você quiser. O seu ponto mais, mais fofo aí, tá bom? Eu vou fazer com essa daqui. Pessoal, ó, você que é daqui da região, da região da cidade de Itapetininga, tá? Eu estou aqui na cidade de Itapetininga, próximo ao centro, tá, pessoal? Então, ali no centro da cidade, no centro ali, tem uma loja que é o Bazar Cristal. Lá você vai encontrar a lã, tá? Você vai encontrar a molê, você vai encontrar a barbante, você vai encontrar materiais ali artesanal, pra fazer artesanato, tá bom, pessoal? Tem a Juliana ali, que é muito boazinha, que atende a gente também. Muito bacana, tá? Então, eles estão atendendo ali, pessoal, na rua Silvia Jardim 372, tá bom? Silvia Jardim 372, no centro de Itapetininga, certo? Então, aqui, pessoal, ó, eu vou tá fazendo uma argolinha aqui. Vamos começar a nossa aula. Aqui, pessoal, ó, eu vou tá fazendo 45 correntinhas, tá? Não vou tá apertando muito as correntes, tá? Ó, bem... Bem legal, ó. Então, eu vou tá fazendo 45 aqui. E... Correntinhas e já mostro pra vocês, tá bom? Nosso início do nosso trabalho. Vocês vão ficar de boca aberta pra ver como é facinho, bem facinho essa toca, tá? Ó, pessoal, o meu eu já terminei aqui, tá bom? Fiz 45 correntes, tá? Se você quiser uma toca mais... É... Maior, depois, na hora que tiver pronto, eu vou mostrar pra vocês. Aí, você só aumenta a corrente aqui, tá bom? O comprimento, né? O tamanho da toca. Depois eu vou mostrar pra vocês. Pessoal, ó, eu ainda não falei pra vocês... É... A quantidade de novelo, mas eu acredito que vai usar um novelo e mais um pouco, tá? Eu acho que não chega a ser dois completo, não. Mas, você vai ter que ter dois novelos aí de 40 gramas, ou seja, 80 gramas, tá bom? Pra não faltar, tá? É... Já vou falar agora, senão eu esqueço. Ó, pessoal, então, eu fiz 45. Eu não vou contar essa que tá na agulha. Eu vou contar só essa daqui da parte de baixo, ó. Então, uma, duas, três, quatro, cinco. Eu venho na quinta corrente e já faço o meu primeiro ponto alto. Pessoal, eu tô usando a agulha três, mas os meus pontos eu vou fazer bem... Bem larguinho, bem suave, ó. Tá? Por isso que eu falo... Que o meu ponto, ele é meio apertado. E eu acostumei com a agulha três. Então, mas você pode tá usando aí... É... A quatro e meio, a cinco, né? Daí, fica opcional de cada um, tá? Ou se não fazer que nem eu tô fazendo aqui, ó. Usando a três e fazendo bem... Bem larguinho, assim, ó. Tá bom? Bem... Não tem nada apertado aqui, tá? Ela tem elasticidade, né? Ela vai ficar com elasticidade, essa... Essa toca... Ela é bem bacana. Eu gostei bastante, assim, do ponto, porque o ponto alto é um ponto básico, né? Um ponto fácil de fazer. Pessoal, ó. Vou tá fazendo um em cada argolinha de corrente, tá bom? Ó. Depois, quando eu chegar no final, eu vou voltar pra tá mostrando pra vocês, tá bom? Ó. Ó, pessoal. Cheguei no final aqui na última argolinha, tá? Última argolinha. Tá bom? Agora, eu vou subir três correntes. Três correntes. Vou soltar minha lã aqui. Viro. Tá? É carreira de ir de volta. Agora, pessoal, o segredinho é aqui, ó. Nós vamos pegar na argolinha de trás. Tá bom? Não é nessa que a gente subiu. É nessa daqui, ó. Tá? Na segunda. Tá vendo aqui? Não tem uma correntinha aqui, né? Que fica, a gente faz o ponto alto, fica essa correntinha. Então, na argolinha de trás, ó. Nós vamos fazer o alto. De novo, voltando. Tá? Muito rápido. Ó. Tá? E vai ficando essa nervurinha aqui mesmo. É isso mesmo. É desse jeito mesmo. Tá certinho. Ó. Aí, nós vamos até o final da carreira. E vamos virar. E vamos fazer três correntes. Então, nós vamos ficar fazendo só isso. Até a gente chegar na quantidade certa ali de... De... Opa. Pera aí, que eu já fiz errado aqui. Vamos manchar. Ó. É na de trás. Tá vendo? Foi bom acontecer isso pra vocês verem, né? Ó. Tô conversando. Tá vendo? Na de trás aqui, ó. Ó. Certo? Então, aqui, pessoal. Eu vou tirar a medida da minha... Cabecinha. Ou cabeção. Eu acredito que dá 55. Na minha cabeça. Daí, é a altura que eu vou trabalhar aqui. 52, por aí. É a altura que eu vou trabalhar aqui. Então, você tira a medida aí da sua cabeça. Lembrando que... Ela vai ficar com elasticidade. Tá? Então, ela vai ficar sanfonadinha. Tá bom? Então, não pode fazer muito largo também. Tá bom, pessoal? Então, eu vou trabalhar a quantidade do meu aqui. Ó. Então, não tem segredo. Chegou aqui no final, sobe três correntinhas. Vira. E continua pegando... No pontinho de trás. Tá? Ó. Detrás. Todos igualzinho. Quando eu voltar... De lá pra cá, a mesma coisa. Tá? Aí, ela vai ficando bem bacana. Eu vou fazer a minha até o final. E vou virar aqui pra vocês verem de novo. Ó, pessoal. Cheguei aqui no penúltimo ponto. Tá? O último que eu vou pegar aqui, pessoal, ó. É as três correntes que a gente subiu. Então, a gente tem que pegar na argolinha aqui, ó. E fazer pra ficar bem retinho. Tá bom? Ó. E agora, é só virar... E continuar... E continuar na argolinha de trás. Tá? Ó lá. Sempre na de trás. Tá bom? Então, eu vou tá fazendo o meu comprimento aqui. Eu medi. Eu acredito que vai ficar com 52. Tá? Trabalhar 52 centímetros aí de comprimento. 53, essa faixa. Aí, você mede na sua cabeça. Tá? Pega a fita métrica, mede a sua cabeça. Lembrando que ele vai... Que ela vai ficar... É... Com uma sanfoninha, né? Vai ficar com elasticidade. Então, não pode fazer também muito largo. Né? Nem muito largo, nem muito apertado. Tá bom? Vou fazer a minha aqui. Vou aumentar a minha aqui do meu tamanho aqui. E já volto pra mostrar pra vocês o resultado. Tá? Ó, pessoal. Eu já terminei aqui o meu tamanho. Tá? O meu tamanho. Quanto que deu o meu tamanho? Meu tamanho deu 50 centímetros. 50 de circunferência. Tá? Assim. Então, você vai medir aí na sua cabeça, na cabeça que você... Da pessoa que você vai fazer. Certo? Pra você ver aí bem certinho. Tá bom? Essa daqui vai ficar boa pra mim. Depois eu vou tá colocando ela. É... E colocando foto no Instagram lá pra vocês verem também. Tá bom? Vou deixar o endereço do meu Instagram. Siga eu no Instagram. Tá bom? Ó. Então, aqui, pessoal. O importante é terminar em carreira... Em carreiras pares. Tá? Então, fica melhor pra gente tá costurando quando a gente termina em carreiras pares. Tá? A minha eu terminei em 38 aqui. Tá? Vou deixar um fio aqui. Um tanto de fio. Tá? Um tanto de fio. Deixa eu ver se é muito. Não sei se é muito. Então, deixa eu cortar aqui. E vou tá usando a agulha de tapeceiro, né? Ó. Aquela... Aquela... Essa agulha grandinha aqui, né? Pra gente tá costurando. Aqui. Esse lado é o meu lado direito. Vou virar do lado do avesso. Tá, pessoal? Pra gente tá costurando bem legal. Muito facinho de fazer, tá, pessoal? Faça aí... É... Pro seu filhinho. Pra sua filhinha. Pra dar de presente. Então, nós vamos virar do avesso aqui, ó. Tá? Então, aqui... Deixa eu pegar bem certinho aqui. Ó. Eu tô aqui... E venho aqui... Na última... Pra prender bem aqui. Vou fazer de novo só pra prender bem a lã. Certo? Agora, pessoal, é assim, ó. Eu vou tá pegando essa daqui... E essa daqui. A perninha da correntinha aqui, ó. Tá? Aí, pego lá... E pego aqui. Muito facinho de fazer, tá? Ó. Pego na perninha lá... E nessa daqui. Tá? Vou fazer até o final. Não precisa apertar. Apertar deixa ela... Normal, né? Não precisa apertar. Você viu que eu nem apertei a primeira aqui também, ó. Bem bacaninha. Pra ficar bem legal. Opa. Vou pegar nessa. Tá? Depois vocês vão ver como que o avesso vai ficar bem legal. O... O direito. Vou fazer até o fim aqui... E já mostro pra vocês. Certo? Aqui, pessoal, ó. Já tô no penúltimo ponto. Agora, eu vou pro último. Então, vou pegar aqui... E pego naquela da correntinha. Ó. Tá? Vou pegar mais uma vez, pessoal. Porque essa daqui é a parte da beiradinha. Tá bom? Ó. Vai ficar bem legal. Aí, agora, a gente vai dar uns dois nozinhos aqui. Pra gente tá prendendo esse... Esse fio. Tá? Estamos do lado do avesso. Certo? Eu acho que a minha linha aqui vai ficar pequena. Mas vamos ver. Ó. Agora... Deixa eu voltar a colocar aqui de novo. E vou chuliar, né? Acho que é um chuliar que fala. Ó. Assim, ó. A gente insere aqui no ponto. E vai fazendo assim, ó. Deixa eu só puxar aqui. Ó. Façam com calma. Tá, pessoal? Nesse último ponto dessa última carreira aqui. Que a gente vai tá pegando só. Não é no de baixo, no de cima. Porque senão vai ficar torto. Tá bom? Então, vamos pegando assim, ó. E vamos fazendo isso. Certo? Ó. Porque aqui, agora, a gente tá fechando a parte de cima da nossa touca. Tá? Muito fácil de fazer. Dá pra fazer pra criança, adulto. Idoso, né? Que sente muito frio na cabecinha agora na época do inverno, pessoal. Ó. E eu fiz essa daqui pra mim. Porque ali onde... No meu ateliê, ali onde eu costuro também, fica bastante frio. Né? Aí eu sinto frio na cabeça. Mesmo a gente tendo os cabelos compridos, né? Que o cabelo também ajuda a aquecer. Ó. Então, aqui eu vou fazer toda a volta. Tá? Vou fazer toda a volta. E vou puxar ninho. E vou fazendo assim, ó. Tá? Bem com calma. E ele vai fechando. Tá bom? Aqui não tem segredo. Eu vou fazer toda a minha aqui. Você faça a sua aí. Que nós já estamos finalizando. Pessoal, não esquece, tá? Se você tá gostando dessa aula, deixa o joinha pra gente aí. Tá bom? Deixa o joinha. Deixa seus comentários. Né? Meu WhatsApp também vai tá aqui na descrição. Pessoal, se precisar de alguma coisa, só me ligar pra perguntar. Tá bom? A gente não sabe tudo, mas a gente deixa. Tira as dúvidas aí do pessoal. Sempre faço assim com as meninas da costura também. Tá bom? Pessoal, compartilha o vídeo, tá? Compartilha o vídeo aí no seu Facebook, nas suas redes sociais. Pra nos ajudar aí no crescimento do canal. E nos incentivar a tá colocando mais aulas pra vocês. Tá bom? Aqui o nosso canal eu ensino a parte da costura criativa. E agora estou com o crochê. Tô amando fazer o crochê pra vocês, pessoal. Gostando bastante. Mas eu preciso de vocês que dê o joinha pra gente aí. Pra gente tá crescendo mais o canal e nos incentivando bastante. Tá bom? Então, eu vou fazer aqui tudo aqui. Depois já mostro o resultado pra vocês. Certo? Ó, pessoal. Eu já fui chulhando e já puxando. Eu prefiro fazer assim. Tá? Vou puxando devagarinho. Com jeitinho. E aqui, pessoal. Fica um buraquinho mesmo. Tá? A gente puxa. E aqui a gente dá um nozinho. Dá um nozinho. E dá mais um nozinho. E mais um. Certo? Nós vamos cortar. E vamos desvirar. A nossa toca linda. Linda, linda, linda. Olha que fofa, pessoal. Que ficou. Ah, fiquei apaixonada de novo. Ai, ai. Ah, deixa eu mostrar pra vocês aqui. Quer ver onde a gente costurou? Ai, tá vendo? Ficou tão bem costuradinho que não é nem pra... Pra... Ó. Acho que foi... Deixa eu ver. Vou mostrar aqui. Deixa eu ver desse lado. Pessoal, fica tão bem costuradinho que nem aparece. Aonde costurou. Então, fica muito legal. Façam com calma aí o acabamento, tá? Aqui, se quiser colocar um pompom, pode colocar. Tá bom? É... Eu não vou tá colocando. Vou tá deixando assim mesmo. Mas pode colocar um pompom aí. Certo? Fica muito legal. Muito bacana. Espero que vocês gostaram da nossa aula. Tá, pessoal? Não esquece de deixar o joinha. Joinha pra nós aí. Tá bom? E... Fique com Deus. Beijo no coração. Tá, pessoal? Façam essa peça. Façam a pantufinha. Façam o cachecol. Tá bom? O cachecol de bolso lá. Vou tá deixando o link das aulas passadas de lã aqui na descrição. Tá bom? Da pantufa. Da pantufa. Da sapatilha. E do cachecol. Tá? Beijo no coração. Fique com Deus.